Oi gente, aí quem fala é a Bia Gamer e bom gente, no vídeo a gente entra aqui no Escreve do Dentista junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? Eu sou a Rina, eu sou aqui no Dentista Você vai dar um briga dançando, esquecei lá amiga Bora, bora, deixa o escape do Dentista logo Gente, olha isso aqui Ai, a chave Gente, olha isso aqui É muito bonitinho esse check point Tem uma chave aqui? Sim, a Bia tem que pegar aqui pra abrir ali You, you will never escape Eu acho que assim, você nunca conseguirá escapar de mim Lucas, não tá dizendo meu bichinho, tá dizendo bichinho Bem no Dentista de boa, né? Olha o check point com a cara verde quando a gente passa nele Que isso, é uma dentadura? Ai, é uma mola Uai, tá no Dentista, eu achei que era a dentadura A dentadura tá aqui, ó Uai, por que que esse... Ah tá, ficou verde agora Olha, presta atenção Não, é que o Dentista mexe com o dente, entendeu? Presta atenção se ficar verde o check point, viu? Porque ele tá meio coisado Tá olhando se ele tá ficando verde? Uhum Ah tá Pra onde tem que ir aqui? Ah, a porta aqui Tá muito rápida Já tô no 5, aí ó, tá ficando verde Olha a escovinha de dente, a Bia não gosta de escovar o dente Bia É mentira? Gente, a Bia não gosta de escovar o dente Aquelas, né? Do nada, no meio do vídeo A Bia não gosta de escovar o dente Do nada, tipo Ô menina, vai com calma aí, senão o vídeo fica 5 minutos Que isso, vai com calma aí Uai, você quer calcular? Tem que ser noob igual eu Não morri nenhuma vez ainda Eu já morri Umas 10 Eu não consigo passar aqui nesse negócio Que parece uma madeira, Bia Pena, não Você passou rápido isso? Passei Eu não consegui Passei todos rápido, agora é a primeira vez que eu morri Quantas fases deve ter aqui, será? Que foi, Bia? Tô morrendo Com nada, ainda começa a fazer gracinha Tô morrendo Ixi, olha, eu dei aqui, olha Rela aqui que você vai pra uma tela preta É de escolher? É Então você guarda as cores É o verde Guarda as cores pra mim? Não Não vou guardar cor nenhuma Você que não fica olhando pra mim não Eu vou olhar então Não vai Eu tenho que saber Não tem não Lógico que eu tenho Já passei, agora você pode olhar pra vontade Bia, qual é a cor? Não sei Já esqueci Você acredita? Ah, mas se eu chegar lá e você não me falar Eu vou te dar uma bicudeca Acho que eu já esqueci, não Não, Bia, eu tenho que saber, Bia Que pena que eu esqueci Misericórdia Que isso, cuidado aí, amiga Cuidado, vai tranquilo Ô, Bia, sério, qual que é a cor? Não lembro Ó, achei o botão aqui, ó Achei Ô, Bia, me fala Ah, tá, o Helder já me mostrou azul E agora, Helder? A verde não é Rosa Não tem rosa, Bia É rosa, a outra é rosa É roxo É rosa Ô, Bia, é verde, roxo e vermelho É rosa, isso daí do meio é rosa É roxo É rosa É lilás, Bia É rosa É lilás, Bia Eu te falo que é rosa Ô, gente, vocês viram aí Vocês sabem a cor que tá aí Vocês comentam aí, tá? É roxo ou é rosa? Rosa Não, pra mim é roxo Pra mim é rosa Lilás Lilás não O Helder tá me levando pro lugar aqui Eu não tô entendendo bem Ai, meu Deus Meu Deus, cheguei na sala do dentista Que isso, Bia? Tô morrendo One Trabottleskin Ficou estressada Ah, aqui o botão, Helder Aqui o botão, Helder Ela tem outra Tá, e como... Ah, tá, tem que enrolar Só... O que foi, Bia? Eu não tô encostando e eu tô morrendo Eu não tô entendendo isso Uai, só presta atenção, amiga Você quer pra mim passar por aqui? Não, né? Você cai e morre Mas é que por cima eu não tô conseguindo passar Então presta atenção Deixa eu ver você passando Pra ver Aqui, ó Pulei aqui Mas você bateu a perna no negócio Tem que pular mais pro meio Não, não é Ó, tu quer ver eu pular mais pro meio, ó Presta atenção, ó Tá viva Uai! Tá viva? Ué! Não tem como passar essa Oxi! Que pistagem Deus me livre Deus me livre Espera a menina passar Tá vindo uma menina ali, não tá? Ué! Ah, tem que pular mais pro... Não entendi Tem que pular mais pra ponta? Ué, gente, como que ela tá passando? Como que ela pula ali? Oxi! Gente! Ô, Bia, pula mais pra beirada daqui assim, ó Beirada daqui assim? Ai, não sei dizer muito bem, Bia Aqui? É! Gente! Todo mundo consegue passar, menos você! Que estranho, Bia! O Lander morreu Eu tô chegando aí também Acho que é pra cá que eu tenho que ir Onde que eu tenho que passar? A menina passando, o povo... Olha! Eles passam reto! Oxi, Bia Será que não carregou pra você? É pela tubulação... Ah, não! E o povo passou ali sem morrer como? Não sei Nossa, você é mó cota ali, Bia! Ô, Lander, desculpa aqui! Não, mas o pior é que você tava pulando ali no negócio e o povo tava tudo na janela, você não viu, não? Eu vi um só! Tava todo mundo te olhando! Mas como que aquele povo tava passando? Eu não sei! O que é isso? Não sei! Uma caixa! Tem que pegar? Aqui, ó! Tem que enfiar aqui no buraco! Peguei! Enfiei no buraco! Na onde? Aqui, nesse buraco! Aqui? É, e agora? Coloquei! E agora? Eu não sei como é! E agora? Não sei! Ai, mas que voz me zoadinha, hein! Ô, Lander, você que é o expert! Lander, pra onde nós vai? É, Lander, fala aí pra nós! Tem que se dar pra nós que era lá na tubulação? Ah, tá! Volta! Pra tubulação? Volta pra tubulação! Ah, por isso que tá... Agora eu entendi porque o povo passou! E eu amei a hora ali tentando! Ah, agora eu entendi! Você não alcançou por besteira minha! Ah, não, tem que... Ué, te ocupa, né? Tem que passar muito rápido agora! Meu Deus! Cadê? Ué! O quê? Não entendi! Tubulação de novo! E o que aconteceu? Não entendi! Essa aqui é a mesma fase daquela hora? Não! Eu não entendi! Você tá moscando! O quê que eu tô moscando? Não tô entendendo o que você tá falando! E aquela fase que você não tá conseguindo passar? O que que tem? Cadê ela? Fia! Não é pra passar? Sabe o bloco que a gente colocou lá? Hã? Ele tampou tudo o chão, virou piso! Ai, ali onde a gente pisou... Ai, meu Deus do céu! Ai, Bia, tem que entender que eu sou lesada! Tem que entender que eu sou lesada! Olha aqui os meus amigos que estavam lá comigo! Oi, amigos! Eu cheguei! Ô, Bia, cadê você? Você é minha amiga também! Eu fiquei pra trás aqui sozinha! Já tô longe, fiquei com o Elder! Mentira, sozinha não, né? Já tô longe aqui, ó! Ele tá me levando pros lugares exatos! Já tô na 15! Ah, tá nem na boca! E aí, Elder? Essa boca aqui com bafo... Não é aquela... Oxi! Oxi, Bia! Não é a sua não, Bia, pra você saber! Ó, querida, se toca, tá bom? Tem que escolher uma porta? Tem que acertar qual porta que é! Qual que é? Não lembro! Eu juro que dessa vez eu não lembro! Ah, essa aqui já lembrei! Já lembrei não, o Elder me mostrou! Eu encostei em um e eu morri! O Elder, eu acho que já passou! Então, é porque ele tem que escolher a certa! Eu também acho que ele tá sabendo tudo! Sabe da tubulação, sabe da porta... Minha boca tem costela? 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 Isso daqui, meu irmão! E é ouço, Bia! É um... Ah, tá sabendo nada! Desculpa! Eu sei! Você nunca sabe mesmo? Ó, de deslizar! Que prazer que você tá, já? Peraí, já vejo! 19! Eu vou entrar dentro da broca dele também! Então, acho que você já deve estar finalizando! Porque esses prazeros... Ou será que eu já finalizei? Finalizou? Será? Não sei, porque às vezes nesse final aí tem uns negócios... Será que eu já finalizei? Ô, Levia! As vezes que a prozinha terminou! Eu vou terminar também, tá, querida? Eu tô dentro da boca dele! Checkpoint! Agora você me aguarda aí, que já já eu chego! Será que eu vou seguir aí? Que eu sempre tento fazer isso! Não, amiga, eu preciso não, amiga! Eu já tô aí, tá? Não passe demais que eu chego aí! Aleluia! Passei ali no negócio de preto! Olha quem chegou! Ó, ó, ó! O quê? Toma! 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 Cheguei, Bia! Querida! Deixa eu pegar o meu checkpoint aqui, tá? Que eu não sou obrigada a nada! Ó, Helder, oi, Bia! Oi! Tudo bom? Aqui, ó! Vou pegar o meu check... O que é isso aqui do lado? Daí pega isso daqui no final, né? É sim, ó! Ganhou um emblema, winners! Nem disse eu ganhei um emblema? Sim, Ju! Ou será que você já passou isso aqui? Não sei! Ó, eu peguei o verde! Ué! Eu peguei o verde e veio o amarelo por quê? Ué! Amarelo é tua cor! Então, o que eu falo? O amarelo me persegue, entendeu, amiga? O que é isso aqui, Bia? O quê? Aqui! O quê? É o laboratório que a gente... Ah! É o lugar onde inicia tudo! Ela é no início! Ah, jura? Mas a gente não fez um bugadão logo e passou aqui, né, Bia? Eles poderiam ter feito isso, né, Bia? Ai, que louca! Ó, ó! Lombriguinha dançante para o final do vídeo! Isso mesmo! Nossa, mas não é muito feia, meu irmão! Bom, gente, uns sapatantes que jogaram aqui com a gente! Isso mesmo! Um super beijo! Hoje eu fui prozinha, tá bom? Ó, não quero mais comentários de Carol noobzinha, porque pela... Não é a primeira vez, não, mas eu nunca passo os parkour que a gente faz assim aleatórios! Principalmente de deslizar! Sim, eu consegui passar a fase de deslizar sozinha! Oh, my God! Ó, o Eldor também, lombriguinha dançante! Então, gente, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, dê seu like, sorriso, comentem nas redes sociais! Até o próximo vídeo e tchau! Tchau! Ó o menino ali, Bia, na janela! Olha ali, ó! Ele tentando passar e falou, muda só, Bia, por favor! Coitado, gente! Tá salvado! Tchau, tchau!